O moçada bruta, firme no boi, moçada, é, hoje nós tamo aqui pra falar sobre uma coisa Galera, é igual tava falando, ó, nós tamo aqui pra falar de bosta Tem muitas pessoas que falam, o que significa essa bosta? Essa bosta, galera, pra nós é dinheiro, porque, pensa comigo, se tem bosta, tem vaca E se tem vaca, gera dinheiro, então, fica o arrecado aí, e tchau, obrigado, firme no boi